E daqui eu não te escuto, no camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Esse recalque, o meu professor de pirinha te explodiu Chega a sua inveja e vai pra puta que pariu Beijo no ovo, no legal que faça a voz Beijo no ovo, só pra te beijar, deixa em plantão Beijo no ovo, só pra te beijar, deixa em plantão Beijo no ovo, só quem tem disposição Beijo no ovo, no legal que na sala bacia Beijo no ovo, só pra te beijar, deixa em plantão Beijo no ovo, só quem vai chantar, deixa em plantão Beijo no ovo, só quem tem disposição Deseja todas inimigas, vida longa Pra que elas beijar, cada dia, mas nossa vitória